É o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão Peguei meu carro, encostei de pião, fumando a vela Peguei meu carro, encostei de pião, fumando a vela Onde que ela tá? Na tela, ela vem lá do canal 5 Só pra encostar na favela Onde que ela tá? Na tela, ela vem lá do canal 4 Só pra encostar na favela Vai pirã? Ona vai descendo, vai quecando Vai setando, vai brisando, vai embasada de maconha Vai safadona, vai descendo, vai quecando Vai setando, vai brisando, vai embasada de maconha Safadona tomatom, safadona tomatom Toma na onda, o baile tá bom, e elas tá louca E ela vai descendo, vai ficando, vai sentando, vai beijando, vai casando pro moleque da boca Ela vai descendo, vai ficando, vai sentando, vai beijando, vai casando pro moleque da boca O céu, o céu, o papo do VT, apresento o baile na Thelma, vou passar essa recita para todas as perversas Quica malandra, senta, vem mamando Quica malandra, senta, vem marra, vem marra, vem mamando A viada senta na pica, quica no pau do malandro A minha quebrada senta na pica, quica no pau do malandro Quica malandra, senta, vem mamando Quica malandra, senta, vem marra, vem marra, vem mamando De São Paulo pro mundo, em céu de JVP Peguei meu carro e encostei de peão fumando a vela Peguei meu carro e encostei de peão fumando a vela Onde que ela tá? Na tema ela vem lá do canal Cinco só vai conversar na favela Onde que ela tá? Na tema ela vem lá do canal Quanto só vai conversar na favela Vai piranha, vai descendo, vai quicando, vai sentando Vai brisando, vai basenta de maconha Vai safadona, vai descendo, vai quicando, vai sentando Vai brisando, vai basenta de maconha Safadona, toma tom, toma tom, toma na onda O baile tá bom e ela tá louca O baile tá bom e ela tá louca E ela vai descendo, vai quicando, vai sentando Vai brisando, vai basenta pro moleque da boca Vai se ausência, o papo do VT Apresento o baile na Thelma Vou passar essa receita para todas as perversas Quica malandra, senta, vem mamando Quica malandra, senta, vem marra Vem marra, vem mamando Na viada, senta, na pica Quica no pau do malandro Na minha quebrada, senta, na pica Quica no pau do malandro Quica malandra, senta, vem mamando Quica malandra, senta, vem marra Vem marra, vem mamando Vem São Paulo pro mundo Vem céu de gibi piga Vem céu de gibi piga Vem céu de gibi piga Obrigado.